Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos dar uma volta comigo de drone pelo Hard Rock, pela passarela aqui, pelo lugar principal aqui de entrada do lobby. Só que de outro ângulo, né? De cima. Todos os dias eu faço os vídeos aqui pra vocês sobre bolsa de valores e mercado financeiro, mas hoje em específico a gente vai dar esse rolê de drone. Ó, levantei de cima do lobby e ele tem esse espelho d'água legal aqui. E a gente vai olhar, tá um vento, aqui venta demais e aí o drone fica meio instável, né? Mas eu vou andando com vocês aqui, passeando com vocês, mostrando um outro ângulo aqui do hotel. Esses hotéis são muito bonitos aqui, né? Olha que hotel maravilhoso. Esse hotel é maravilhoso, Hard Rock, Punta Cana e esse é o espelho d'água. Nessas casinhas que vocês estão vendo aí, coberta aí de... Essas pequenininhas que estão dentro d'água aí, elas são casas de massagens. De baixo aí, onde eu tô passando, que eu tô filmando essa frente, ele é um lugar onde, pessoal, é um spa, onde faz massagens. E eu, com certeza, aproveito. Só que isso aí vocês vão ver no Rotina do Trader, né? Que também é demais, né, pessoal? A hora que vocês puderem dar um rolê aí, vocês aproveitem isso aí. Vou dar uns rasantes aqui com o drone. Esse drone, eu tô bem devagarinho com ele, mas ventando bastante. E a gente vai... Vai olhar por tudo. E essas casinhas aí, ó. Essas casinhas aí, lá dentro, tem a galera fazendo massagem, bem gostoso. Tem uma musiquinha legal. E esse aqui é o lobby principal do Hard Rock, o Hotel Hard Rock Cassino. Esse cassino desse Hotel Hard Rock é fenômeno, pessoal. Esse cassino é muito legal. Vale a pena esse hotel aqui, por esse cassino e por essa estrutura dele. É muito legal também. É muito legal mesmo. Olha aí de cima aqui. Vou dar um girão com vocês, com o nosso drone. Olha que legal. Eu vou até o final lá do Espelho d'Água, pra vocês acompanharem comigo. A gente vai explorar um pouco aqui com o drone esse lugar. Olha que legal. Tô passando em cima desse Espelho d'Água. Passar depois eu vou passar por baixo da ponte. E aqui é onde o... Isso aí é só enfeite, né? Não é piscina, né, pessoal? Isso é só um enfeite. Olha como é bem feito, né? Bem cuidadinho, né? Tudo bem arrumadinho. Os caras têm um cuidado muito legal aqui nesses hotéis aqui. Eu acho bem bonito isso aí. Vocês vão ver o próximo hotel que eu vou ficar. Eu vou ficar em dois hotéis aqui em Punta Cana. Aí eu vou tentar fazer os vídeos aqui com o drone. Aproveitar o drone, que eu trouxe o drone. Pra gente trabalhar aqui. Esse DJI Avata é muito bom. Esse é o drone mais moderno que tem aí da DJI. Pequeno aí. Que tem a pegada que a gente gosta. Que é a pegada mais esportiva. Você consegue andar baixinho, devagarinho. A gente consegue olhar tudo. Eu parei aí. Vou fazer a vira-volta aqui. Andar mais rapidinho aqui em cima do Espelho d'Água. Vou passar por debaixo da ponte ali. É um ângulo totalmente diferente. Dona nem é legal, cara. De dar uma passeada com ele. E é bom. É um hobby legal de ter também. Pra gente que é trader. A gente tem que procurar alguma coisa pra fazer aí. Senão, não tem muito o que fazer, né? Não tem... Você opera na bolsa ali uma hora por dia ali. Tá suficiente? Tem gente que fica ali se matando o dia inteiro e só perdendo dinheiro. A gente não. Então, a gente entra pra ganhar todos os dias. Olha, essas casinhas aí. Dentro ali, só a galera na massagem. E, ó. Essa é uma fonte que tem ali. Uma cachoeira artificial. Bem bonito, né? Bem grande, cara. É muito grande o hard rock. Olha os caras arrumando ali em cima do telhado. Olha os caras ali arrumando. Fazendo manutenção. Olha que legal. E eu tô dando o rasante aqui. Olha o de cima. Que bonito. Vou subir aqui, ó. É bem bonito mesmo. Bem... Vale a pena demais. Esse lugar aqui é muito legal. Eu, por mim, volto aqui todo ano. Tá? É bom. Bom demais. É... A gente escapa um pouco da nossa rotina. Apesar de a gente ter uma rotina igual de operações. Eu, em qualquer lugar do mundo, eu tô operando. Eu tô com meus trailers. Tô no EAD. A gente tem o maior EAD do mercado financeiro do mundo. Então, tem bastante gente operando junto com a gente ali nos nossos pontos. Muita gente de fora trabalhando junto com a gente. E tendo sucesso. Olha ele. Agora eu vou do outro lado aqui. Do outro lado, espelho d'água. Pra vocês verem o outro lado. Ele tem esse riozinho aqui. Que corta o hard rock todo. Tem uns peixinhos aqui. Eu vou tentar ver os peixes. Ó. Tem uns peixes pulando ali, ó. É um peixe voador. Eu não sei se já viram por aí. Mas existe o peixe voador aqui no Caribe. E eu tava voltando de um passeio. Que eu fui mergulhar. E eu vi um monte desses peixes voadores. Inclusive, tem ali dentro do lago. Se você viu ali, passando ali. São os peixes voadores que tem no Caribe. É um peixe bem pequenininho. Que ele passa andando rapidinho, assim, por cima da água. Olha que legal, ó. Desse lado, é o lado contrário aí do... Da entrada principal do lobo do hard rock. É onde termina esse espelho d'água maravilhoso. Ele termina numa borda infinita. Com esse lagão grande aqui, ó. Opa! Vou voltar aqui. Vou achar os peixinhos aqui, ó. Vou achar os peixinhos pra vocês aqui, ó. Tem uns peixinhos aqui. Vou achar aqui daqui a pouco. Só vou dar um girão aqui pra cima. Subir de uma vez aqui. Olha que legal. Olhando de cima. É esse espelhão d'água, hein? E aí eu vou dar um giro ali com vocês. Oh, espero que vocês gostem. Deixa o like aí. Inscreva-se no canal. A gente fala de bolso de valores, assim. Botando uns videozinhos a mais aqui. Mais a parte de hobby também. Pra vocês acompanharem com a gente também. Olha os peixinhos ali, ó. Olha os peixinhos ali, ó. Outra, os peixes grandes, cara. Deixa eu ver se eu consigo filmar eles aqui, ó. Olha eles aqui, ó. Eu tenho medo de descer muito perto deles ali. Eles dão um bote no drone, ó. Será que ele dá um bote no drone? Cara, tem uma raia ali, parece. Parece que tem uma raia ali também. Olha que peixão grande. Os peixes enormes aí. Eu vou sair de perto aqui. Vai que eles dão um bote em mim aqui. Ó, pessoal. Vai ter uma festa aqui, ó. Esse aqui é um lugar onde vai ter uma festa. Vou dar uns rasantes aqui, ó. Onde vai ter essa festa. Só pra gente testar o drone aqui, ó. Isso aqui é onde vai ter uma festa especial caribenha. Noite. E aí o pessoal junta tudo. Tem muito espaço. É um hotel que tem muito espaço. Vai ter um churrasco aí, na verdade. Ó, esses carrinhos que levam a gente pra todo lugar. Nossa, deu um rasante no carrinho. A mulher chegou até a assustar ali. Olha aqui, ó. Piscininha. A galerinha. Na piscina. A bordinha infinita com o laguinho. Tem piscina pra todo lado. Se eu levantar aqui, vocês vão ver. Piscina pra todo lado. Deixa eu dar um rasante aqui, ó. Pra vocês verem como que tem precisão esse drone, ó. Ele anda bem rápido. É que eu não acelero muito ele. Só mais pra brincar ali. A gente passa pertinho ali das coisas. Mas pra vocês. A gente brincar aqui. Ele é bem... Ele faz bem certinho os movimentos. Você viu que ele para bem certinho. Olha que eu comando. Tô aprendendo ainda, né? Daqui a pouco eu fico bom nisso aqui também. É só treinar. Tudo que a gente começa a treinar, a gente começa a ficar bom, né? Olha que bonito, ó. Eu dou uma puxada no mancho aqui. Eu jogo ele lá em cima. Olha o tanto de piscina. É uma atrás da outra, ó. Depois daquele espelho d'água. Tem várias piscinas. Várias piscinas. Tem essa região aí de festa. É muita gente, né? Que tem aqui. E aí a gente... Vou mostrar pra vocês verem. Vou dar um sasantão aqui, ó. Pode passar bem pertinho aqui. Essas imagens do drone eu acho legal. Aqui tem muita gente que tá gostando de ver aí. Vamos passar dentro desse negócio aqui, ó. Quer ver? Ah, passei dentro do... Não sei o que que é aquilo lá. Ainda bem que não tinha nada no meio, né? Senão eu já ia derrubar o negócio já. Olha que legal, pessoal. Pessoal, inscreva-se no canal e entre aí pro EAD. O EAD pra gente entrar e participar junto é o www.shake3dpro.com.br. Olha a galera dentro do carrinho. Subi de uma vez. É só entrar lá, www.shake3dpro.com.br. Se você quiser entrar no EAD, quiser mais informações, você quer entrar no www.shake3dpro.com.br. Aí você tem bastante informações. E aí você clica lá no link especial que você consegue entrar também. Só o .com. No .com.br você tem informação geral e atendimento direto lá do nosso EAD. Olha que lindo de cima. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. A gente faz aí com carinho pra vocês. Pra vocês conhecerem também. O outro lado do trade, não só o trade ali, de frente de tela. Que a gente fica todo dia junto. Vocês aprendendo a viver online. Com um negócio que você pode operar de qualquer lugar do mundo. Ou da sua casa, ou do seu trabalho. Uma renda extra. Mas isso aqui é um extra que a gente faz pra vocês. Pra vocês mostrarem que a gente também tem um hobby. Consegue fazer outras coisas. Consegue curtir. Você consegue curtir de várias formas aí. Não só ficar ali operando. Ou naquela bitolagem aí. Só de trade. Falar de trade o tempo todo. Porque depois que vocês aprenderam as nossas estratégias. As minhas estratégias. Você precisa de duas, três estratégias. Pra zerar o game. Fazer seu dinheiro todos os dias. E não precisar de mais nada. Nada, nada, nada. Eu vou dar uma volta aqui. Vou dar umas pegadas fortes aqui. Nesse meio. Pra gente terminar o vídeo. Acelerar bem pertinho. Tem uns passarinhos querendo me atacar aqui. Toda hora tem uns passarinhos querendo me atacar. Vou dar uma acelerada ali. Olha como ele é rápido. Eu que não acelero tanto. Ele é muito rápido esse drone. Eu fico devagarinho pra vocês. Só pra vocês verem que dá pra ir de boa. Eu tô dando essa acelerada. Porque ele é muito rápido mesmo. Tá, pessoal? Ó, tem um barzinho aqui, ó. Geralmente quando tem os negócios, o barzinho vem, serve você. Você chega aqui, ó. Bem pertinho, ó. Pede sua bebida, seu negócio aí. E aí você senta aí quando tem as festas. Música torana aí. Música boa. Lugar bom. O atendimento bem legal. Beleza, pessoal? É isso aí. Tamo junto. Só esse rasantezinho aí pra vocês acompanharem. E deixa o like. Compartilha. E assista os outros vídeos do Rotina do Trader. Espero que vocês gostem. Vamos pra cima. Sempre juntos. Galera top evoluindo sempre. Precisa do atendimento. Não é só galera atendimento profissional. É só mandar e-mail pro atendimento. ShakeTraderPro. Arroba gmail.com. Você vai ter o atendimento da galera. Valeu. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. Tchau. E aí